Essa é a minha viu, já tomamos para dois Cleidon Oliver, o neguinho A noite passada eu sonhei com você Sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei e chorei, onde você anda, meu amor? Eu preciso te ver, não me deixa aqui sozinho na solidão Eu preciso de você pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei Pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração A noite passada eu sonhei com você Eu sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei Nós dois não aguentei e chorei, onde você anda, meu amor? Eu preciso te ver, meu amor? Eu preciso te ver, não me deixa aqui sozinho na solidão Eu preciso de você pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei Pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração Pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei Pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração Vem amor, aceita o meu coração E se eu despir minha alma Será que ela também te cita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai E se eu despir minha alma Será que ela também te cita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai A rocha é bem gostoso É só você sumir o tempo E o tempo corre devagar Com você no pensamento Eu paro pra me perguntar Será que o relógio Conspira contra mim A cada hora que passa Só dura um segundo Então que para o mundo Pra gente se amar Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que para o mundo Pra gente se amar Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo Pra gente se amar A rocha é bem gostoso Me sinto um astronauta Em uma nave espacial Andando em câmera lenta Em um espaço sideral É só você aparecer Que tudo fica assim E a cada hora que passa Só dura um segundo Então que para o mundo Pra gente se amar Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo Pra te admirar Então que para o mundo Pra gente se amar Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo Pra gente se amar Quando a gente está grudado E não quer desgrudar Sintomas da paixão Uma vida é muito pouco Pra gente se amar Por isso eu peço Pro planeta não girar O nosso amor E não quer desgrudar Sem o tempo correr Pra mim e pra você Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo Pra te admirar Então que para o mundo Pra gente se amar Que pare os ponteiros E todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo Pra gente se amar Então que para o mundo Pra gente se amar Olha o Clayton Oliver Contato para shows 079-99904-2769 Tu com a Maia gravações Cleiton Oliver O Neguinho Alô galera de São Paulo Salvador Bahia Toca o neguinho A rocha bem gostoso Olhando o pé pensando Fico imaginando onde você está Onde você está Um copo de uísque com gelo Só tem meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí Como é que tá Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá Até de madrugada Até de madrugada Me abraçar Então me diz aí Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí Como é que tá Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá Até de madrugada Telefone para contar 0799 9904 2769 Arrocha bem gostoso Arrocha Arrocha As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa Já não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não soube mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Um coração que vive a sofrer 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 Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não soube mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro pra gastar Tu, que a maia gravações Gravando eu tô A rocha bem gostoso Vem O que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Parceiro Tereza Evente Parceiro Geni do Sampaio Parceiro Milton Toca o neguinho Alô galera do Maria do Carmo Parceiro N Toca o neguinho Arrocha bem gostoso Vai Tomar como eu te amo É complicado Pensar como eu penso É um brigado Olhar como eu te olho É proibido Toca o neguinho Tocar como eu quero É um delito Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender Do amanhecer Falar em português Aprender falar francês Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presente A minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo E te presente E te presente A minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Se o mundo fosse meu Eu te daria Até minha religião Eu mudaria Você são tantas coisas Que eu faria Quero ter você comigo Todo dia Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender Do amanhecer Falar em português Aprender falar francês Vou descer a lua Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presente E te presente A minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Quero que não te dar um beijo Só quero te dar um beijo E te presente a minhas manhãs Cantar para acalmar Quero que não te dar um beijo Quero que não te falte nada 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 Minta pra mim Que não me quer mais Que já me esquecer Que pra você já sou um passar Que não me quer mais do seu lado E eu vou entender Finge que é verdade, que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício E dê vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu, você até tentou Mas seu coração bate mais forte, acho que é amor Me dá pra mim, que não me quer mais Que já me esqueceu Que eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado E eu vou entender Finge que é verdade, que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E dê vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu, você até tentou Mas seu coração bate mais forte, acho que é amor Tuca Maia, gravações Cleto Moivé Alô Aracaju, Três Barreto Toca o neguinho, fazia um contraste Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceita café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a lucemia não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Alô Pierre, toca o neguinho GS Produções, parceiro RM Divulgações Vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceita café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar E depois do jantar a lucemia não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Tuca mais gravações O moral de tu mesmo arreio A coxa bem gostoso Aqui comigo Alô meu parceiro autogerente Toca o neguinho Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Com você perto de mim O que você perto de mim O coração acelera O coração acelera O coração acelera Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Com você perto de mim Com você perto de mim Com você perto de mim O coração acelera O coração acelera O coração acelera O coração acelera Com você perto de mim Telefone para contato Tava tentando esquecer alguém Eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Ainda amo Um amigo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o gelo Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse Que não chora Chora coração Bora achar bem gostoso Repertório novo pro neguinho Vem Arroz Arroz Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse Que não chora Tuca, maia, gravações O moral de Tobias Barreto A rocha bem gostoso Contatos para show 0799 99042769 99042769 Tô querendo cor Tô querendo tocar Tô querendo abraço Eu quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Para de ficar se esquivando Fazendo o que não dá Você nasceu pra mim E eu nasci pra te amar Seu coração Se abriu também Nosso amor se completa Não tem pra ninguém Chega mais perto Eu vou te falar Tô querendo cor Tô querendo boca Tô querendo abraço Eu quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Tô querendo cor Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu A coxa tem gostoso Toca o neguinho Para de ficar se esquivando Fazendo o que não dá Você nasceu pra mim E eu nasci pra te amar Seu coração Se abriu também O nosso amor se completa Não tem pra ninguém Uh, uh, uou, 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 uou Chega mais perto Eu vou te falar, tô querendo o col, tô querendo o bocado Querendo abraço, quero um abraço seu Tô querendo tudo, arranca sua roupa Você o amor da minha vida e seu amor sou eu Tô querendo o col, tô querendo o bocado Querendo abraço, quero um abraço seu Tô querendo tudo, arranca sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Alô galera de Tobias Barreto e Lagoa Redonda Toca o neguinho O mundo virou, 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 virou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega e venta pros outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo virou, 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 virou E você rodou, 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 rodou A rocha bem gostoso A rocha bem gostoso Júnior Cedezo, moral de viajão Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você roubou Contatos para o show 0799-99-042769 A rocha é bem gostoso Tá tudo bem aí com seu coração Sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você está errada Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu meu amor, perdeu meu carinho Agora chora, com saudade de um neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu meu amor, perdeu meu carinho Agora chora, com saudade de um neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Do Camaya Gravações Alô, Tobias Barreto Tá tudo bem aí com seu coração Sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você está errada Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu meu amor, perdeu meu carinho Agora chora, com saudade de um neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu meu amor, perdeu meu carinho Agora chora, com saudade de um neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Telefone para contato 0799-99-0427-69 Se é Cleiton Oliver, estudo do Camaya Gravações Alô galera do Pato dos Amigos Toca o neguinho Cleiton Oliver, o neguinho Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Deus pintou o jogo fora o pincel A rocha, a rocha Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel A rocha, a rocha Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel